A CIDADE NO BRASIL Ela arranjou uma amiga que conheceu num dia aí no shopping. O nome dela é Rosa. Ela é espanhola. Espanholista. Espanholista, senhora. Agora só tem uma coisinha. O problema da Rosa é que... Fala. Ela é meio... Ela é assim, meio... Cuidado com a água, água, água. Ela é meio... Ela é meio assim, meio larga. Esse é o problema. Cones, cuidado, você vai morrer. Se não aguenta a pressão, filho, entrega os pontos. Isso é guerra. Não há espaço para emoções. Se bem no meio de uma batalha você amolece, você vai acabar como um pudim de sangue. Como há dois segundos aconteceu com um amigo seu. Isso é guerra. Isso é guerra, filho. Isso é guerra. Isso era aqui mesmo? Isso é só um zongo. Olha essa passagem aqui. Está vendo? Vai, vai, vai. É bom. Olha só, não é demais? Olha só. Olha como eu vou acabar com esses caras. Olha, olha. Olha para cima, para cima. Não, olha no... Ah, meu Deus. Fim de jogo. Está morto. Eu estou trabalhando. Eu estou testando nossos produtos. Por que você é tão paranoico? Em breve nós teremos a nossa própria loja. Olha, o Queen vai despedir você desta loja. E acha que eu tenho medo daquele... Ele parece da família Adams. Eu sou o Queen. Você não tem medo dele? Não. Bonis. Ih, ferrou. O Queen está procurando você. Eu disse que você estava jogando videogame. Segura aí, vou fazer uma coisa. Ah, então não tem medo não, né? Ela é toda sua. Viu como eu cuido do dinheiro? Nossa, Queen, olha só. Você está fantástico. Esse é o Eterna Nova. Deve ser italiano. Steve, freguesa para você. Hum, é de liquidação. Pelo menos caiu bem em você. E o perfume é francês? O quê? Eu falei sobre sair da sessão de vendas. Disse para não sair ou não sair. Se essa loja incendiar, eu vou vender tape decks para os bombeiros. Você não está vendendo nada para ninguém. E por isso vamos mandá-lo ir. Para onde? Para casa. Não, 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 Queen, não pode me despedir. Qual é? Eu sou um vendedor, eu sou um vendedor muito dedicado. Bones, não vamos prolongar. Ah, não, Queen. Qual é? Por favor, puxa, o meu aluguel. Cara, a minha mãe, ela precisa fazer uma lipo. Por favor, qual é? Não, Bones, não, desta vez não. Queen, por favor, tem um monte de gente. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso, Queen. Eu vou, eu vou... Pare, larga minha perna. Vai ter que me dar licença, Sr. Queen. Tem uma cliente, uma cliente que, evidentemente, me deu preferência. Só um minuto, eu vou verificar se nós temos no depósito. Oi, posso ajudar a senhorita? Pode, você me vendeu essa mini TV na semana passada e eu quero devolvê-la. Claro, eu sabia que iria devolver. É muito pequena, prejudica a visão. Além do mais, eu sei que o que realmente quer é essa aqui. Essa é a melhor do mercado. Nosso melhor sistema estéreo com monitor colorido e o avançado sistema digital P&P. Eu lamento, mas está longe do que eu posso pagar. Não, com nosso desconto de 200 dólares, nada na entrada, 10 meses de tolerância e 64 meses para quitar. Aí você se pergunta, como é que pode? Porque nós somos muito loucos. Somos obrigados a fazer isso, tá? Essa é uma boa oferta, mas é um pouco... Tem mais, essa tela não prejudica a sua visão. Sério? Quatro em cinco oftalmologistas recomendam. Tá bom, eu vou levar. Beleza. Toma aqui. Maravilha, eu vou levar isso ao caixa e providenciar as notas. Muito obrigada. Gruente, tem uma entregueza esperando você aqui. E aí, eu sou bom nisso ou não sou? O perfume é francês, né, seu danadinho? Bones. Fica. Gabriela, você foi incrível. É, tá bom, mas essa foi a última vez que eu salvei a sua pele, tá legal? Eu também trabalho, sabia? Eu sei, foi uma emergência, o homem ia me despedir. Claro, é sempre uma emergência. Tomara que aceitem a televisão de volta. Claro que vão aceitar. Agora, que tal um beijinho nesse italiano gostosão, hein? Um beijo gostoso. Prometem providências enérgicas. Você, você é tão irresponsável. Não pode falar sério só um minuto. Tá, tudo bem, vou falar sério. Vamos tirar a roupa, hein? Não, agora não. Aqui não. Por quê? Não me ama mais, hein? Amo. É claro que eu amo. Eu também. Olha, o seu chefe, ele pode aparecer. Gostosozinho, eu não tô nem aí pra aquele balufo pervertido de terno vagabundo. Bônus! Jack, desliga isso. Jack, desliga! Nossa, que maluco. Bom, é... Eu... Eu não acredito que ele tenha despedido a gente. Ah, é claro, né, Bônus? A gente quebrou 22 TVs. Ah, mas elas não vêm com garantia. Ah, desculpa, cara. Eu não sabia que você ia aparecer em todas aquelas TVs. Não tem problema, meu amigo. Eu já tava cheio de me ajoelhar aos pés daquele cara. Puxa, Bônus, eu não sabia disso, não. Me ajoelhar pelo meu emprego. Ah, tá. Sabe o que mais, Jack? Que incrível. Sabe o que nós conseguimos? Fala. Nós ficamos bem mais perto da nossa... Lógia. Não, não, não. O que a gente conseguiu foi chegar cada vez mais perto da miséria. Como vamos pagar o aluguel da loja se não temos nem pro aluguel do apartamento? Não. Será que nós podemos jogar? Claro. Valeu. Ah, desculpa. Desculpa. O que é isso? Meu Deus, estamos fritos. Exército, marinha, força aérea, fuzileiros. Você ordenou o código vermelho? Responda, ordenou o código vermelho, homem. Que era verdade. Não vai aguentar a verdade. Ah, é que ele está brincando. Vamos lá, Bônus. Essa é a minha versão do Nicholson. Ah, muito bom. Às vezes eu faço isso quando eu jogo o golfe. Olha só, me desculpe, é que eu não resisto. É verdade que quando você entra para o exército, não se tem vida própria? Não, com a gente não foi assim. Somos reservistas. O que é isso? Vê se eu entendi. Depois do treinamento, temos que cumprir duas semanas por ano, um fim de semana por mês e seremos pagos para isso. E depois, no final, nós vamos ganhar exatamente dois mil e quinhentos dólares pelo alistamento. Basicamente isso. Nossa. E por que todo mundo não trabalha na reserva? Será que o pessoal não sabe dessa moleza? Bom, nós só tentamos divulgar. Ah, sei, sei. Não é um emprego e sim uma aventura. Não. Esse é da naval. Poucos, mas orgulhosos. Não, esse é da mercante. Aquela que é dura, dura e dura. Não, não. Esse é o slogan daquela bateria. Senhores, o nosso. Seja tudo o que puder ser. Tá. No exército. Precisamos de vocês e vocês de nós. Uma situação de troca. É, eu tenho mais uma pergunta. Tem uma caneta? Não, por favor. Pode nos dar um minutinho para conversarmos? Certamente. Tem um tempo que precisar, hein? Não vai perder a caneta, hein? É, só um minutinho. Vem cá. Isso é loucura. Por que é que ninguém se alista? Será que você não percebe? Shhh. É como ir para um spa com remuneração. Ah, meu Deus. É, nós seremos beneficiados. Não, não seremos, não. Teremos um emprego fixo por oito anos e uma habilidade especial. Ah, uma habilidade especial. É, olha, olha o conflito. Tá, 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 tá. Tipo, operações de lançamento de mísseis. Oportunidades. Tática de bombardeio? Você adorou o preço que eles pagam por combate, só que vai ter que entrar em combate para receber, entendeu? Ele disse que as reservas não são convocadas, a menos que a coisa fique séria. Quando foi a última guerra? Ah, tá, fala. A segunda guerra. Não. Há vinte anos. Não, já ouviu falar no Vietnã? Hã? Guerra do Golfo? Não. Hã? 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 O quê? Brincadeira. Me dá o panfleto aí. Vamos dar entrada no seguro-desempreto, tá bom? Ah, não, deixa eu ver isso aqui, eu só quero ver. Reparos de tanque-pipa, especialistas em mineração, tratamento da água. Não, obrigado, tá? Tratamento da água. É isso? O quê? Tratamento de água, eu garanto, é uma boa. O meu irmão trabalha com piscina, você pega água suja e transforma em potável. Não pode ser difícil. Ah, não sei não. Se tiver uma guerra, o que vamos fazer com o caminhão-pipa? Bombas d'água? Ah, não sei não, eu... Jack, é pro nosso futuro. Tá, se nos alistarmos agora, teremos um pagamento garantido de 2.500 dólares. Se você multiplicar isso por dois... Nossa! Vai dar 5.000 dólares. É uma grana esperta, né? Mas... Ó, ó, ó. É pela nossa loja. Tá. É isso? E o seu nome em letras maiores? Não, não precisa fazer isso. Não, 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 não. Sacos e bônus. O Palácio dos Estérios, cara. Vamos nessa! Tá bom, tá bom. Isso! A CIDADE NO BRASIL 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 UMA PROMESSA ? E ISSO É QUERO BRASIL ME DÊ 20 E A MIMI De pé! De pé! Todos de pé! De pé! Em posição! Parecem a bela adormecida! Saia já dessa cama! Já vou! Já vou! Para a direita! Para a direita! Arca! Tudo bem, soldados. Podem começar como fizemos ano passado. Faleu de ser um lugar. Faleu de ser achado. Já! Cair! Abrir! Girar! Cair! Abrir! Girar! Volta! Jack! Para onde foi o sol? Não tem sol nenhum, Blanche. O sol se foi. Nós morremos e aqui é o inferno. Legal. Obrigado por esclarecer. Soldado, põe essa arma do lado certo. Obrigado. Está vendo o desenho na frente da arma? Sim. Isso foi feito para soldados como você. É a prova de idiotas. O alinhamento dos botões da camisa coincide com a fivela do cinto e com o fechecler da calça. Essa é a forma correta. Vejam. Aprendam. E façam. Daqui para frente, qualquer um que esteja desalinhado vai se entender comigo. Conor. Que coisa é essa? Sargento, acho que meus eixos precisam de um alinhamento. Obrigado, Sargento. Não me agradeça. Agradeço a sua sorte. Vamos, rapaz. Vamos. Você é um fraco. Eu sei que não aguenta. Abre. Há dois tipos de lutadores, rápidos e mortos. Qual o de vocês? O deles? O de vocês? O deles? O de vocês? O deles? Rápidos! O de vocês? Vocês? Cê, senhora! Vem aqui. Estou indo. Bata em mim. Vem cá. Bata ou vai se arrepender. Uma mulher não se bate nem com uma flor. E eu te amo. Você tem dois segundos para bater. Já que você quer, mas isso vai doer. Mais algum voluntário? Ai, caramba. Desculpe. É que eu ia... Vai aprender uma lição. Não vá! Acerte! Seu superior! Entendi. Será que eu posso vomitar? Levante! Força! Mais força! Isso! Mais força! Mais força! 38, sargento! Agora escute com atenção, soldado. Isso é exatamente igual ao treinamento. Só que a granada é de verdade. Eu quero que faça como vem sendo treinado. Sim, sargento. Quando eu der o comando para executar, eu quero que puxe o pino e jogue a granada. Sim, sargento! Tire o pino e jogue a granada. Sim, sargento! Desculpe! Execute! Rápido! Obrigado, sargento. Você salvou a minha vida. Eu devo essa. Não! Você me deve cinquenta! Cinquenta! Minha mãe! Minha mãe, olhe pra mim! Minha mãe, olhe pra mim! Sargento Led fez um homem de mim! Sargento Led fez um homem de mim! E que vou obedecer as ordens do presidente dos Estados Unidos. E que vou obedecer as ordens do presidente dos Estados Unidos. E as ordens dos oficiais apontados como meus superiores. E as ordens dos oficiais apontados como meus superiores. De acordo com o regulamento. E o Código Geral de Justiça Militar. Que Deus me ajude! Que Deus me ajude! O que o unicórnio não faz, não é? Soldado Connery? Nunca pensei que diria isso, mas fiz o impossível. Transformei vocês em soldados. Obrigado, sargento. Podem ir. Essa é a unidade 341? Isso mesmo, soldado. Oi, sou o Bonus Connery e esse é o meu amigo Jack. Oi, Christine. Muito prazer. Parece que vamos trabalhar juntos. Pode. Christine, tem cara de G.I. Joe, sabia? O que trouxe uma garota linda como você a tratamento de água. Eu queria infantaria, mas eles continuam com essa besteira de não querer mulher em combate. Então vou ficar por aqui ensinando boas maneiras. Vai ser ótimo. Você é forte e eu adoro. Cala a boca. Eu vou ter que matar seu amigo. Oi, Bonus Connery. Oi, Fred Ostroff. É um prazer. Tudo bem, Fred? Claro, tudo bem. Obrigado, hein? De nada. E o que faz quando não está purificando a água? Ah, eu estou cursando o último ano de odontologia. Nossa, cara, mas isso é muito legal. Não é, não. Por quê? Você sabia que os dentistas são os mais temidos e odiados profissionais de todos, incluindo os advogados? Não, os dentistas não são odiados. É só o barulho daquela broca. Depois eles colocam aquele sugador dentro da sua boca, assim, e a enfermeira diz... Eu já volto, tá? E aí enfiam aquelas chapinhas de raio-x, e aí eles... E aí, se você tem uma cárie, eles enfiam aquela broca pontuda e... Aí a enfermeira sai e vai almoçar, mas deixa tudo lá dentro. Aí às vezes tem um protetor de raio-x, assim, e você sentado lá... Será que alguém... Me ajuda? Viu? Viu só? É disso que eu estou falando. Se não quiser falar sobre isso, tudo bem. Não, não, não. Temos que falar. Faz bem. Minha terapeuta diz que eu preciso pôr para fora... Para liberar o emocional. E aí, conversando, ela disse... Por que você não vai para a reserva do exército? Seja o que puder ser... Nos fins de semana. Talvez me ajude a enfrentar as coisas que eu mais tenho medo na minha vida. E do que você tem medo? Ah... Bom, eu diria que... Tenho medo de quase tudo. Fio dental? Aham. Pode ficar. Bom dia. Tratar nossa água é uma das operações vitais do exército. Absolutamente vital que conheçam o equipamento de dentro para fora. Dois soldados têm que se revezar na mangueira o tempo todo. Essa medida é para a salvação de muitas pessoas. Legal. Jamais perder o controle da mangueira. Desliga, desliga! Tratamento da água. Depois de um intensivo treinamento, você poderá produzir água potável... Do mais repugnante pântano, infectado por parasitas e água podre. Ei! Gente! Vejam! Nosso primeiro copo de água tratada. Legal. Prova, cara. Vai fundo. Não. Eu vou provar, não. Prova aí. Ah! Eu é que não vou provar. Ah! Vamos dar a Christine. É! Ela prova qualquer coisa. Eu não vou provar. Que tal dar para o Fred? Legal. Fred! Não. Obrigado. Eu sou alérgico. Arrebenta minha pele. Então quem vai provar? Quem fez o tratamento? Ele. Filho, eu já estou nisso há muito tempo, mas devo dizer... E esta é a melhor água purificada que eu já tomei. Meus parabéns. Continue assim e será promovido o soldado de primeira classe. Obrigado, Sargento. Mas eu não teria conseguido sem a orientação espiritual do meu irmão que foi químico. Eu já vou. Com licença. Eu vou me refrescar. Você não vai entrar no banheiro comigo, Bonnie. Não. Para. Eu falo francês. Eu falo francês. Italiano. Bom. Eu falo francês. Qual é? Ele não vê você há oito semanas. Você está tão musculoso. Olha o que eu fiz por você. O exército fez. Você está bom. Eu sei. Você sentiu a minha falta? Claro que eu senti. Vem cá. Espera, espera. Espera um minuto. Nós estamos no meio de uma festa. Nossos amigos podem entrar. Seria legal. Eu não acho. Eu acho grosseiro ficar ausente mais de dois minutos. Dois minutos? Está ótimo. Dá até tempo para descansar. Segura o clima. Melhor que alguém tenha morrido. Alô? Isso é uma mensagem oficial. Eu vi um bando de gansos selvagens migrando do sul. Repetindo. Gansos migrando do sul. É, mas meu ganso está quase pondo um ovo de ouro. Então acho que vai ter que voar para o sul, não é isso? Tenha uma boa viagem. Quem era? Alguém ligado em aves. O quê? Olha, você viu gansos, a vaca tossiu e a galinha cuspiu. E eu estou a fim de afogar o ganso. Então dá um tempo, tá? Tá legal. Acabou. Jack, telefone. Quem é? Um doido que está vendo gansos migrando. Alô? Vem cá. É isso, Cristina. Para com isso. É isso. Em que direção? Como assim? Norte ou sul? Sul. Opa! Isso, isso! O quê? Será que vocês não lembram? O código. Para que se fôssemos convocados pudéssemos identificar. Não, deve ser no exame. Deve ser para a chef. Alô, mamãe? É o Frederick. Está sentado? Chad é o estado da África. Aquele que a Libby queria invadir. Desliguem a música. Lembra de quando me dizia que todo homem negro deve visitar sua pátria? Boris, por que acha que eu escolhi o tratamento de água? Seu irmão era químico? Não, é porque Chad é no deserto. E a unidade de tratamento da reserva é sempre solicitada quando a guerra é no deserto. Estourou uma guerra lá e nós vamos. Eu só vou dizer uma coisa, vou te matar. Olha, tem que ficar calmo. Eu vou tirar a gente dessa. Confia em mim. Descansar. Senhor, eu sei que vamos para Chad, mas tem uma coisa que precisa saber sobre nós antes de irmos. Sim. É, é que Bonis e eu somos muito checados. Muito. Ah, entendo. Nesse caso, eu acho que não vão para Chad, rapazes. Eu lamento desapontá-lo, senhor. Ah, só mais uma coisinha. Qualquer coisa. Beije ele. Não entendi. Beije seu amigo. Isso não seria nenhum problema, seria? Ah, não, não. Não, não. Ele me beija todo dia. Beija. Está calor em Chad? Enquanto a Libia ataca, as forças das Nações Unidas continuam se aproximando da fronteira. Os aliados se reuniram para impedir a ameaça do líder líbio de invadir a emissora de televisão na noite passada. Enquanto o ataque continua, as primeiras tropas começam a se posicionar. Base Dragão 18, Chad. E depois de eliminadas as últimas tentativas de negociação de trégua, o que no momento parece obscuro. Muito bem, soldados. Andando. Todo mundo. Vamos. 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 O que você está fazendo? Sai daí. Anda logo. Corre. Aqui fala, Krieger. Vamos, soldados. Descansar. Sou o primeiro sargento Brandon T. Williams. Quero dirigir essa companhia como um relógio. Se uma engrenagem falhar, meu relógio vai atrasar. Se perder uma peça do relógio, ele não vai funcionar. E o sargento Williams gosta de saber a hora certa. Vocês entenderam? Sim, primeiro sargento! O que ele diz? Ah, sei lá. Alguma coisa sobre relógio quebrado. Minhas palavras vazaram pelo seu ouvido? Sim, sargento! Quer dizer, não, sargento. Não sabe que eu sou o seu primeiro sargento? Para ser sincero, eu gostaria muito que fosse o meu primeiro sargento. Mas eu já tive uns dois. Para o chão! E comece a malhar! Vai malhar até aprender a se dirigir a mim como primeiro sargento! Eu fui claro! Sim, primeiro sargento! Conte alto! Um, primeiro sargento. Dois, primeiro sargento. Três, primeiro sargento. Quatro, primeiro sargento. Cinco, primeiro sargento. Sete, primeiro sargento. Oito, primeiro sargento. Nove, primeiro sargento. Dez, primeiro sargento. Onze, primeiro sargento. Doze, primeiro sargento. Treze, primeiro sargento. Quatorze, primeiro sargento. Cento e vinte, três, primeiro sargento. Cento e vinte, quatro, primeiro sargento. Cento e vinte, quatro, primeiro sargento. Cento e vinte, cinco, primeiro sargento. Já chega! De pé, filho. Filho, você deve ter malhado muito durante o treinamento, não é? Sim, primeiro sargento. Então, malhou pela última vez, soldado. Nunca mais vou pedir que malhe. Obrigado, primeiro sargento. Foi promovido descascador de batatas. Seis mil quinhentos e quarenta e três, primeiro sargento. Seis mil quinhentos e quarenta e quatro, primeiro sargento. Primeiro sargento. Seis mil quinhentos e quarenta e cinco, primeiro sargento. Seis mil... Seiscentos mil quinhentos e quarenta e dois, primeiro sargento. Acho que eu perdi a conta. Conseguimos! Conseguimos! Olha, não mova! Foi mal, foi mal, peraí. Eu não pude evitar. Desculpa! Não tô aguentando, peraí. Deixa eu sair daqui. Não, não, peraí, peraí, peraí. Está rascando! Olha, legal. É um teto solar. Travessa Dirt, 1314. Olha, a Gabriela enfiou um bilhete no meu saco. Querido Bones, quando estiver lendo isso, eu já estarei... O quê? Eu já estarei em Milão com o Guido. Ah, ela te chifrou. Que chato, Bones. Ah, eu só posso dizer que esse cara deve ser quente. Ele tem uma vila bem no Mediterrâneo. Jack, não me arrase. Não, não, você tá melhor sem ela. Ela era uma ignorante. Escreveu droga com dois R's, olha só. Imaturidade. Essa palavra existe mesmo, né? A Gabriela... Partiu meu coração. Que chato. Mas eu sou muito superficial pra ficar deprimido. Me dá. Dá pra desligar a luz, por favor, Jack? Tá bom. Fred, já viu se tem algum escorpião na sua cama? Escorpião? Ele tá de onda, Fred. Não, eu não tô, não. Chad é a capital mundial dos escorpiões. É, Fred. Eles são grandes, maiores que o meu pulso. E são dois pra cada habitante. E essa margem cresce a cada ferroada. Tenha uma boa noite, Fred. Boa noite, família. Boa noite, Deliboy. Boa noite, Mary Ann. Boa noite, John Boy. Escopiões. Escopião! 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 Tem um escorpião na minha cama. Eu vou matar o escorpião desgraçado. Eu vou matar ele. Eu acabo com esse escorpião. É um escorpião. Eu peguei. Matem ele. A gente só está tentando livrar você dos seus medos, Fred. Fred, fica frio. Vem dormir aqui comigo. Não, eu prefiro me aventurar com esses escorpiões. Muito obrigado. Isso não é justo. Não é tão ruim. É como acampar. John Jacob Jingleheimer-Smith. That's my name too. Whenever we gone. Come on. John Jacob Jingleheimer-Smith. John Jacob Jingleheimer-Smith. Vamos lá. Cale a boca! Não coma o frango. Ele está com um gosto horrível de rã. Posso? Obrigado. Pronto. Vai. Quem são eles? Força especial. 14 pontos e 11 segundos. Troca. Tenta de novo. Vai. Ele é incrível. Marca aí. Pronto. Vai. Onde caiu? Pegou mal. O que houve? Pegou mal. Meu Deus. Ele está vindo aí. É só um olhar. Perdeu alguma coisa? Isso. Obrigado. Você jogou na minha lasanha. Então liga para um hospital, peça uma ambulância, um médico e uma etiqueta... porque eu vou arrancar a sua orelha e torcer o seu pescoço. Você está me entendendo, garoto? Tente ficar calmo. Relaxa. Estamos no meio de uma guerra. Estamos no mesmo lado. de um maluco. Teria a América. Ganho a guerra civil. Se Benjamin Franklin não tivesse se entendido com Eleanor Roosevelt... tem que estudar. Tem que estudar para saber. É. É isso aí, cara. Se nossos soldados, nossos soldados americanos... agissem assim na Guerra do Golfo... Saddam Hussein estaria governando o Iraque? Nós somos um bando de reservistas de primeira viagem, não é? É óbvio. Mas vocês efetivos já estão aqui há tanto tempo... que os biolos enfrentaram. É isso aí. Então eu acho que o que eu quero dizer é... Fala aí, fala. Não quero dizer que não podemos ser amigos. Por favor. Vocês novatos têm um problemão, sabia? Mostra ele, cara. Não comem o suficiente. Não, não. Essa é... Descansar. Descansar. Filho, o sargento precisa de um voluntário para descascar batatas. Sim, senhor. Contamos com você? Sim, senhor. Pode ir. Acontece que eu sei que nessa base não tem uma batata por descascar. esta na base não tem uma batata por descascar, mas eu sei que não é isso, o senhor. Espera aí. O que foi? Espera aí. O que foi? O que foi? Será que estou com um mau hálito? E até que aceitem a resolução 911 da ONU, eu acho que ninguém vai a lugar nenhum. Você é doida, Christine. Como é que pode ficar feliz com tudo isso? Christine? Christine? Tá bom, para com a brincadeira. Chris! Tira mais água dessa lama! Chris! Jack! Fred! Qual é a sensação de estar morto, rapaz? Eu não sei. Qual é a sensação de ser babaca? Babaca? Droga! Cadê minha água? Eles não entregaram ontem à noite, primeiro sargento. Esses novatos me pagam! Como vou dirigir uma companhia sem o meu café? Essa é uma visão patética. Quem executou isso? Quem fez isso com vocês? Não posso dizer, primeiro sargento. Por quê? Em nome da sua honra? Não. Fui ameaçado de morte. Soltem esses pausos e tragam-me a água! Não! Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Eu tenho um comunicado. Vocês querem um pouco de água? Estão parecendo meio secos. Melhor você... É melhor ligar para um hospital, pedir um médico, uma ambulância, porque você vai arrancar o meu dedão e puxar a minha orelha, não é? Vocês querem um pouco d'água ou não? Sargento, apresente-se, seu capitão Roberts. Você tem uma missão. Pessoal da água, apresente-se ao primeiro sargento Williams. Vocês também têm uma missão. Atenção! O capitão Demby disse que vamos abastecer as bases de negociação da ONU. Essa é uma missão de rotina muito simples. Vão se agrupar num grande comboio muito bem preparado. Tudo o que terão que fazer é seguir o caminhão da frente. Quando suas tropas tiverem sede, darão água para elas. Conway, você parece confuso. Tenho certeza de que quer nos mandar para essa missão, somos apenas técnicos. Vocês são soldados. Vão entrar nesse comboio e estarão a serviço do exército dos Estados Unidos, eu fui claro. Sim, primeiro sargento! Então reúnam seus equipamentos e caiam fora daqui. Sim, primeiro sargento! Os pedidos são humanos e estudaram uma missão de paz. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. por um x-burguer duplo com batata frita. Não. Uma marguerita com gelo. Ou uma pipoquinha fresca com manteiga. Isso não é pipoca. Estão atacando o comboio. Sério? Acho que não. Acho que... Os malditos estão tirando da gente! Meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo, hein? Eu vou me render, hein? Como me render? Droga! Christine, você arrasou. Precisava atirar tão de perto, quase me mata de medo. Desculpe-me. Só estava tentando salvar sua vida inútil. Cristina, sabia que depois de uma forte emoção sempre vem o desejo de fazer sexo? É, Jack. É verdade. Eu estou sentindo. Legal, hein? Mas não com você. Nunca. Deu para sacar? Saquei. Que bom que você entendeu. Eu não estou sentindo nada. Pessoal, vamos dar o fora daqui. O caminhão vai explodir! Pessoal, vai! Ele vai... O que é que você vai fazer? Explodir. Cadê o bote? Vamos lá, vamos deixar de moleza. Reúnam suas coisas e vamos sair daqui! Vamos lá. A estrada não era pra lá? Vou pegar um atalho. Tem algum? A estrada faz uma curva pra cá. Tudo que temos que fazer é cortar o deserto aqui e alcançar o comboio ali. Cuidado aí! Eu sei o que estou fazendo. Eu sei que não é uma boa hora pra dizer isso, mas estou ficando tão enjoado. Olha, Bones, eu não estou vendo a estrada. Eu tenho o melhor senso de direção que você já viu na sua vida. A estrada fica pra lá, a cinco quilômetros. Talvez seis. Ah, tá. Talvez dez, talvez cem. Talvez o caminhão atole. Não! Que burro! Esquece, Taalekal. Desliga isso. Nós vamos cavar. Não, não vá acelerar. Sai de perto de mim. Desista, não funciona. Está jogando muita areia no filtro de ar. Eu ordeno que desligue isso agora. Você ordena? É, eu sou soldado de primeira classe. É assim, eu ordeno. Vai lá. Ah, você só conseguiu virar um soldado de primeira classe porque seu irmão cuidava de piscina. Tá feliz? Tá feliz, hein? Ah, espero que tenham trazido o cartão do reboque. Vamos ver. Quebrou a caixa do cilindro. Eu podia ter conseguido. É, até parece. Quer saber de uma coisa? Quietos os dois. Temos que pensar no que vamos fazer. Então, pergunte ao nosso líder destemido aqui. Soldado de primeira classe, Bones. O nosso grande superior. Jack, você só precisava ter... ter me ouvido. Eu só estava tentando... Ah, tudo que eu sempre fiz foi ouvir você. E olha onde eu vim parar. Olha! Nós estamos no meio de um inferno na África. Embaixo de um sol esturricante e com um céu cheio de abutres prontos para arrancar os meus olhos. Percebe? Os abutres não atacam. A não ser que esteja morto. Você está arrancando as mangas da sua jaqueta? Vai ficar muito sexy. Jack, amanhã vamos ter que abandonar este caminhão. E nós só temos dois cantins. Vamos encher as mangas da nossa jaqueta de água. E assim teremos mais água. Será que eu fui a única que assistiu a porcaria da aula de sobrevivência? Tem um escorpião nas minhas costas. Ele vai me picar. Já chega! Não tem escorpião nenhum nas suas costas. Tem um escorpião nas minhas costas. Fred, não tem nada nas suas costas. Você está imaginando coisas. Obrigado. Eu precisava disso. Desculpe, eu exagerei. Olha só, você não tem que se desculpar. Tem razão. Agora eu já estou bem mais calmo. Tudo bem, Fred. Eu quero pedir desculpas para todo mundo. Ele está bem. Eu sinto um novo homem. Tudo bem. Já podemos descansar, hein? Tá. Obrigado. O que você está fazendo? Vontade de pular. Não cansa de brincar? Vocês viram aquela coisa que eu lhe fazia assim, olha lá. Vem comigo, gente. Eu sei exatamente onde estou indo. É só confiar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. O que você está fazendo? Estamos salvos! Eu disse que eu tinha um senso de direção incrível. Que coisa engraçada. O caminhão parece... Parece o nosso caminhão. Atenção, pessoal. Eu já sei. É porque andamos em círculos. Lembram das aulas de leitura de mapas? Nós não seguimos o sol. Veja. Este rio vai para o oeste. Tudo o que temos que fazer é andar de costas para o sol da manhã e na direção do sol da tarde. E devemos chegar lá à noite. Está dizendo que devemos mais uma vez se arriscar a virar carne seca humana seguindo outro dos seus planos malucos. Eu não estou dizendo nada, tá? É porque eu sei que vai funcionar. Mas como eu já pisei na bola com vocês antes, eu sugiro que a gente coloque em votação. Não podemos votar. Você manda, a gente faz. Tudo bem. Então eu ordeno a votação. No exército não é assim. Tem que nos dizer o que fazer. Mas e se eu errar? Aí... a gente morre. Agora eu ordeno que a gente siga esse plano. É a morte. Gente, vejam isso. Como um passeio numa grande praia num dia bem seco. A MEDICAL A MEDICAL Ai, meu Deus. Espera aí. É o oceano. Não tô vendo. Você ficou cego? Olha as ondas. É o oceano! É uma miragem. É claro que é uma miragem É, e tem um cassino E do outro lado da rua tem um outro cassino Onde você pode faturar uma graninha Não, cara, é o oceano Vamos Venham, venham É o oceano Vamos Toma o cantinho Ajuda o pobre, ele vai ficar todo assado Está tudo bem Bebe um bolinho Escuta, Jack Jack, nós temos duas opções Primeira, pode vestir suas roupas Sair dessa fria, voltar para Glendale E abrir a nossa loja Fica rico e famoso Segunda, ficar pelado aí no sol E fritar, deixando crânio Para um jovem príncipe árabe Encontrar e usar como cinzeiro Hudba, hudba, kak Você não quer ter esse fim Já decidiu? Então vamos, vamos E aí, vamos Vem Ah, não, Jack, que bunda é essa? Até pode ficar pelado, mas pegue um bronze Olha E aí Ai, meu Deus, eu estou vendo coisas Tem um montão de palmeiras Ah, é outra miragem Ah, meu Deus, eu também estou vendo Não é outra miragem São palmeiras mesmo É o oásis Cara, você salvou nossas vidas O rio vinha para o oeste, estava no mapa, não é? Onde é que está a água? Isso é areia. Ninguém se mexe. Tem uma cobra enorme perto do seu pé. Não! Obrigado por não se mexer, Jack. Jogue para mim a arma. Olha, se você não atacar, ela vai embora para casa. Acontece que não quero que vá embora, quero ela para o jantar. Jogue para mim a arma. Não, não, não. Eu vou pegar você agora! Morra, sua danada! É uma situação de troca. Gente, olha aquilo. Água de um buraco de bala. Água! Não acredito! Água! Não acredito! Água! Gente, é água de verdade! A boia está pronta? Depende de como você goste. Bem, parçada. Para quem tinha medo de escorpião, agora está comendo até cobra. Impressionante, Fred. Eu pensei que fôssemos morrer. Mas você nos salvou. Eu não sei como. Obrigada. Isso foi... excepcional. O que vai fazer se eu conseguir o resgate? Ah... Eu vou... tirar toda a sua roupa... amarrar você na cama... vou passar óleo em todo o seu corpo, do dedão do pé até a cabeça. E fazer com que tenha o maior e o melhor prazer com que você já sonhou. Uau! Ah, essa não. Que droga! Eu a vi primeiro. E olha o que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu com a Gabriela. Eu a vi primeiro. E também com a Wanda Tushman, no terceiro ano. Eu a vi primeiro. E aquela garota em Palm Springs, que na verdade era um travesti. Eu também vi primeiro, sabia? Eu não sei porque eu não estrangulo você agora mesmo. Porque não sabe a sua cobra. Não. Porque apesar de ser seu amigo há muito tempo... eu nunca pensei em você como... um homem que salvaria nossas vidas e mataria uma cobra sozinho. E você fez isso. Ah, cara. Obrigado. Falou. É a bandeira da ONU? Estamos salvos! Gente, eu e a Christine precisamos de um tempinho a sós. Tá, né? Fala, Draco. Eu tomo outro vídeo. Encontro hoje com o presidente na sala de conferência da Casa Branca. O presidente declarou que viaja amanhã às seis horas... para o último encontro de dirigentes antes de liberar... Bem-vindos. Vocês são reservistas de Glendale e Califórnia, correto? De acordo com a WNR, vocês foram mortos numa explosão de caminhão. Onde é que estamos? Estão numa base militar. Bem dentro da Líbia. É tudo o que precisam saber. Ah, esqueci de mencionar. A guerra começa amanhã. Como você sabe disso? TV americana. Seu país deve começar a bombardear nossas bases aéreas amanhã. E quando isso acontecer, nós vamos lançar mísseis com substâncias tóxicas contra suas bases. Vocês têm sorte de estar aqui. Dormam bem. Para que sejam retiradas... Que legal. Parece até aquele dia que ficamos presos em Chihuahua. Só que estamos na Líbia. E o seu papaizinho não vai tirar a gente daqui não, meu irmão. Oi, é o senhor? E também sou americano, senhor. Ah, sei, sei. É que eu fui ferido e não estou muito legal, não. Por favor, dá para vocês cantarem um pouquinho uma musiquinha? Cantar? Qualquer música. Eles podem te ouvir. Ah, pode ter uma escuta. Ah, entendi. Sei. O que é? O que é? O que é? O que é? O meu grupo estava no reconhecimento. Sabe, quando você vai por trás da linha do inimigo para tentar localizar as suas armas, trancas e barreiras. Nós já estávamos voltando quando fomos capturados, foi uma cilada. Os outros foram mortos. Mortos? Eu fui baleado na perna e me puseram aqui. Usa isso para cavar a base das grades da janela. Eu já soltei uma, é moleza. Você quer fugir? Ficou maluco? Para! Olha, é o dever de qualquer soldado tentar escapar. Nós estamos no meio do deserto. Eu queria adiantar fugir. Concluí a missão de reconhecimento, soldado. Um avião de carga das operações especiais foi instruído para descarregar suprimentos no ponto 15 km a norte daqui. Se eu conseguir sair, eu vou chegar até lá na tranquilidade. Os níveis vão lançar mísseis tóxicos contra as bases. Aqui estamos seguros? Não. Sou um soldado e tenho um dever a cumprir. Assim como você. Agora ao trabalho, soldado. Eu estou solteiro. Eu estou solteiro. Desculpe-me. Meu coração... Quer saber? Você não me assustou. Eu só tive vontade de gritar. Fica frio. Todos os homens têm medo de mim. Não conseguiu dormir? Estou muito excitada. Excitada? Eles vão nos torturar amanhã. Podem até nos matar. Eu sei. Isso é igual à véspera de Natal. Lá em casa nós ganhamos presentes. Bonis, estou falando da expectativa. Nós podemos morrer. Mas nós também podemos escapar. Eu não sei o que vai acontecer. E essa é a melhor coisa do mundo. As mulheres geralmente não são assim. Você é estranha? Os homens sempre dizem isso. Mas eu gosto. Gosta? É. Quebra a rotina. E aí? Se eu conseguir tirar a gente daqui e eu vou tirar... É verdade o que disse sobre me provar e aquelas fantasias sexuais. Só se me beijar de novo. Tá. Não, não. Espera, espera, espera. Eu acho que eu consegui. Olha só. Consegui. Gosta! Você tem que acordar. Eu dispararei a droga do alarme. Não é alarme, não. É um sinal de ataque. Graças a Deus! Eu pensei que eu estava tendo outro ataque de pânico. Eu também, deus. Ai, 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 ai... Eu vou fazer isso. Ai, 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 ai... Vai! Ai, ai, ai? Ai, ai, ai... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quase. Vai de novo. Cruze os dedos. Joga só mais um pouquinho para a esquerda que você consegue, filho. É, daqui a uns 10 anos. A senhora vai fazer isso. Será que vocês já perceberam o que a gente está fazendo? Essa cena é dos piratas do Caribe, né? Só está faltando aquele cachorrinhozinho. É ou não é? Aí depois vem aquele... Cala a boca! Tenta de novo. Cala a boca! Cala a boca! E agora? Você me ama? Sinceramente, eu não entendo o que há com os caminhões. A gente enguiça, explode, atola, fica sem gasolina. Eu não estou entendendo. Sim, 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 sim. Eu entendo isso. Mas nós não seremos mais torturados pelos líbios, entendeu? Ah. Não. A gente vai se perder no deserto de novo. Sem água, sem comida, o inferno. E com esse... Soldado chato que nem pode andar porque foi baleado na pele. Fred! Estamos livres. É, vamos morrer livres! Ou talvez não. 55 dólares americanos. E ainda vai levar esse caminhão. Original. Coisa finíssima. Arma de guerra do... Exército da Líbia. Tudo nessa excelente oferta, meu camarada. Se tiver sorte, pode ser até criante. Mentaliza Buda, 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 Buda. É por aí. Aí você se pergunta, mas como é que pode? Será que é verdade? É que nós somos muito loucos. Liquidação. Gostou do relógio? Achou interessante? Não, não, não. Relógio, não. Não, mas ele gostou. Não, ele tem as fases da lua e uma bússola. É o quê? Aqui tem uma bússola? É. Sério? Esqueci. Estamos há três dias assando no deserto e agora me diz que o seu relógio tem bússola. Foi mal. Jack. Ah, você vai levar uns petelecos. Ah, vai levar uns petelecozinhos. Ah, esqueci. Então agora você vai esquecer o relógio de vez, Jack. Porque ele, ó... Ele dançou. Tá aqui, meu amigo. Olha aí, gente. Eu já vi muitas patas de camelo na minha vida. Mas eu nunca tinha visto uma num camelo. Acho que ele se amarrou em você, Bonds. Sério? Como é que você sabe? Porque ele tá se esfregando nas suas orelhas. Ah, é? Lambendo seu pescoço. Ô, neguinho. É só um camelo. Nosso suprimento caiu do outro lado da base Líbia. Que base Líbia? Mônios, você tá cego. Tem uma base Líbia camuflada ali. Do que vocês estão falando? Acho que a gente vai ter que dar a volta. A volta em quê? Tá vendo aquele jipe ali? Aham, tô vendo o jipe. Então. Não, mas com certeza eu não... Você diz aquela base Líbia, aquela camuflada. Eu pensei que vocês estivessem falando de outra base Líbia. Tem suprimentos médicos aí? Tem. Tem uniforme, comida, água, rádio. Tudo que a gente precisar. Tá, mas onde está? Devia estar aqui. Aí, galera! Vambora! Vamos! Temos carros! Temos carros! Sir! Esses carros são demais. O exército vale a pena. Seja o que puder ser no exército. O que deu nele? A perna dele tá malzona. Acho que infeccionou. Ele perdeu muito sangue. Mas olha, a gengiva dele é maravilhosa. Não tem nem sinal de gengivite. Ele usa fio dental. É, mas por que ele tá assim tão dopado? Ah, foi a morfina. Absurdo. Morfina não pode. Alô, alguém pode atender? Por favor. Estamos presos aqui no meio do nada. Por favor, socorro! Será que... Tenha calma, soldado. Ai, graças a Deus que é você. Olha... Não diga o meu nome. O que foi que eu disse a vocês logo que chegaram em Chad? Alguma coisa sobre o seu relógio quebrado? Passou perto. Está bem, acalme-se, filho. Vamos tirar vocês daí. Agora ouça com atenção. O seu sinal no rádio é Glendale. E o nosso sinal será Burbank. Conseguiram achar os veículos de ataque, Glendale? Ah, você diz os supercarros. Eles são demais. Ótimo. O equipamento estava destinado a uma equipe da força especial para realizar uma missão. Vocês agora são os únicos homens com o equipamento certo no lugar certo. É o quê? Você vai ter que assumir, Glendale. Olha, deixa eu explicar uma coisa para começar, sargento. Nós somos técnicos. Nós não podemos... Vocês são soldados, Glendale. Agora, me escute. Os líbios têm uma plataforma de lançamento de mísseis bem nessa área. Esses mísseis estão carregados de substâncias tóxicas com alvos em bases americanas. Pelas fotos aéreas, não conseguimos localizá-la. E quer que a gente ache? Mas por que não o Stern? Ele vai ficar bonzinho logo, não é, Stern? Paia. Olha só, por que eu não posso estudar balé? Todo mundo diz que eu levo o mau jeito. Essa plataforma não pode ser localizada no ar por causa da camuflagem. Camuflagem? Mas por que não me disse logo que era isso? Olha, a gente viu isso pela manhã. O Stern anotou as coordenadas, não é, Stern? A gente diz onde é e vocês podem vir e bombardear tudo. Manda a força aérea! Não basta apenas nos dizer. Você tem que voltar lá e pintar. Pintar? Acredita em mim, está muito bom do jeito que está. Eu digo pintar com o laser. O laser identificador de alvo está no seu equipamento. Tudo o que terá que fazer é voltar àquela base, apontar o laser para lá e chamar pelo rádio. A força aérea fará o resto. Pode ficar a uma milha de distância em perfeita segurança. Tudo bem, só um minutinho. Chris! Fala! Chega aqui! Não, Bond, não podem nos obrigar a nada. Não sabemos como usar isso. Fred, você usa um laser odontológico, não é? Ah, eu já entendi tudo. Vai querer que o irmão aqui segure o laser, não é? Não. O meu laser é desse tamanho e aquele é bem grandão. É muito diferente. Glendale! Glendale! Apontamos o laser para a base e a força aérea manda fogo neles! Você quer me ouvir, Glendale? Escuta! Será que você pode esperar um pouquinho? Estou tentando tomar uma decisão com os meus amigos. Pode ser? Vai tomar um cafezinho. Relaxa, homem. Fred, quando você chegou aqui era um tremendo medroso, não é? É. E agora olhe para você. Um perfeito dia de coragem dos pés à cabeça. E a Chris queria infantaria. Bom, é a chance que você pediu adeus. Jack, meu camarada, você era um completo nada. Mas olhe para você. Continua sendo um nada. Mas se topar e sobreviver, então terá o que contar para os seus netinhos. Francamente, todos nós há alguns meses éramos um bando de desocupados de Glendale. Mas essa coisa toda mudou as nossas vidas. E sabem a quem devemos? Exército. Isso é uma coisa que temos que fazer. Vamos lá, vamos fazer! Chris, eu sei que você está comigo. É isso aí. Fred, olha só. Se não aguentar, eu vou entender, cara. Eu vou aguentar. Jack, e você o que me diz? Bom, o que eu digo, eu digo que você é doido. Eu acho você muito doido. Mas você é soldado de primeira classe e eu não. E eu estou com você no que você fizer. Beleza, pessoal, então vamos lá. Entra aí, cara. Está pronto, Stern? Vamos, Bones. Eu sei, eu sei. É só uma coisinha que eu preciso resolver. Agora você tem que ir, tá? Você terá que ser o melhor camelo que puder. Tchau, criança. Atenção, tropa! Vamos pegar as feras! O que é um producediral? Não podemos pegar? Tchau, abacuai. Respira para o Buurbanque! O cara para o Buurbanque, responda. Queria os codinomes mais legais. O que foi, Glendale? Nada, eu só estava dizendo que esses codinomes são podres. Não posso chamar você de General Gostosão? É melhor não esquecer com quem está falando, Glendale. Está em posição. Esses caras não têm senso de humor. É, estamos vendo o alvo, sim. Está com o laser apontado nele. Estou, estou. Ótimo, Glendale. O ataque aéreo está a caminho. Deverá atingir o alvo em sete minutos. É vital que não tire o laser do alvo até que tenha sido destruído. Você pode segurar isso aí por sete minutos? Eu o apoiei na pedra. Posso ficar aqui o dia inteiro, seu paciente. Sem problemas, Burbank. Ótimo. Escondam-se e informem qualquer mudança na situação. Estamos na escuta. Câmbio. 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 Fala-me de novo sobre a loja. Ah, a loja. Vai ser o máximo. Teremos nossa própria sala onde poderemos fazer massagens... Alisar o carro. Agora não! Burbank! 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 Estamos sob ataque! Mantenha esta posição, Glendale. E mantenha o laser no alvo. No alvo? Nós somos o alvo. Precisa ele para correr. É melhor correr. Tem uns 60 líbios irritados atrás da gente. Fique com eles. Fique com eles. Vamos pegar esses carros, Jack. Isso. Você sabe como se faz. Fique com eles. 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 É raro. Pelo menos não estouraram a minha cabeça. Ninguém quer o resultado. Burbank. Vamos beber a maior garrafa de champanhe que tiver, hein, Chad? Mas guarde os focos para depois. Erraram o alvo. A base ainda está lá. É melhor mandar mais bombas rapidinho. Um minuto. Entendeu? A esquadra reserva da F-11 já foi deslocada para o alvo. ETA, três minutos. Três minutos? Você está maluco? Nós não temos três minutos. Em três minutos vamos virar comida árabe. E a coisa aqui é séria. Aguenta firme aí. Errou. Meu Deus. É melhor chegar aqui rápido. Vamos disparar os mísseis. Dois minutos e trinta segundos. Vá. 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 Não tem medo de morrer, não, é? Ei, ei, vá cá. Vá cá. Vá cá. Vá cá. Caralho. Vá cá. Valeu, meu camarada. Fica aí, não dá mole, não. Eu tenho que ir. Ô, gente, vamos lá, vamos lá. Dispositivo de disparo. Informe a situação. Cala a boca. Mire, ajuste a distância se souber ou estime. Quem é que entende dessas instruções? Eu sei lá. Se me mandar calar mais uma vez, eu arranco sua costela e uso como palito de dente. Cala a boca. Detesto instruções. Empurre a trava e segure. Agora vamos lá. Todos para trás. Dispare no chão do gatilho. Quero ver segurar essa aqui. Irmão. Dê a sua última chance, meu amigo. Dê a sua última chance. Atenção, meu sinal, vamos gritar como loucos, como se tivéssemos 50 homens, tá? Atenção. Um, dois, três. Fugiram assustados. Conseguimos, assustamos ele. Não brinquem com os reservas de plantão. Duas semanas por ano, um fim de semana por mês, somos os únicos. Somos um outro único. Nós somos os técnicos. Demais! Abaixa! E aí? O que é isso? O que é isso? Tudo bem, né, Scar? Vamos. Nada mal para um bando de novatos, né? Não! Soldados! Estou orgulhoso de vocês. Lendale! Vocês devem estar muito orgulhosos. Meus parabéns. Fizeram um excelente trabalho. Não foi trabalho, primeiro sargento. Foi uma aventura. O que é isso? É isso? É isso? É isso? Se isso der em casamento, eu quero ser o padrinho. É isso? É isso? É isso? É isso? Eu tenho um fone! Ah! 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 Vamo, ó! Não, nada. Eu vou te ensinar como é que é isso? O gatinho, isso aqui é pra você. Se precisar de alguma coisa, estamos aí mesmo. Procura do cabelo? Ah, oi. Como é que vai? Muito bem. Jack e Boris, né? Vocês dois ainda vão longe. É uma situação de troca. Ei, espero vocês no meu consultório, tá bom? Ah, que doideira, cara. Não, isso é o máximo. Só duas semanas por ano. O cara é um fim de semana por mês. Não cheira bem. É legal. Confie em mim. Não, isso é o máximo. 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 O que a gente vai fazer? Esse tratamento de água parece legal, cara. Olha, você vai se amarrar. Ai, cara. Desculpa. Olha, deixa que eu entro primeiro, valeu? Não, isso é o máximo. Até dois, amor. Não, isso é o máximo. Não, isso é o máximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto